Pois é, Aloares, o seu João tem quatro filhas, uma delas está grávida e está aqui rodeada de amigos e familiares, um misto de muita tristeza e susto, né? Segundo a filha, ela ainda não teve informações de como está o pai dela. Apenas o pai dela chegou aqui, né, gravemente ferido, a informação que a gente tem é que está em estado gravíssimo, por isso foi levado de imediato para a UTI, para tomar as medidas cabíveis, sabe, se lá faz uma cirurgia. É o que a família está dizendo, a família não sabe ao certo o que aconteceu com ele nesse exato momento. A família está arrasada e em conversa aqui com uma dessas filhas, ela contou o seguinte, que desde sábado, né, quando teve a festa junina, onde esse rapaz chega lá nessa festa armado, dando tiro para o alto, o pai dela foi até a delegacia, registrou a ocorrência, pedindo aí, né, para que ele se mantivesse distante da família dele. Nesta noite, a filha do seu João terminou o relacionamento com ele e ele estaria enfurecido. Na cabeça dele, o seu João não quer mais que a filha volte para ele. E agora ele foi, inclusive ontem, domingo, ele pegou as roupas dela, foi até a casa da avó e jogou tudo lá, disse que não queria mais nada com ela também e tal, e hoje ele faz isso. A família já esperava, a família está chamando ele de louco, todo mundo com medo dele, porque sabe que ele pode aparecer a qualquer momento e fazer, e continuar a maldade que ele começou, né. A filha dele está grávida, a filha dele que está aqui acompanhando está grávida, né. A outra que era, então, namorada dele, ele fala que é esposa, ela não está aqui, ela está abalada também. O rapaz ainda não foi mais visto, a família não tem notícias desse rapaz, né. E a gente teve informação também que a Secretaria Municipal de Mobilidade, onde ele tinha um cargo de confiança que ele assumiu na última semana, disse que sim, ele realmente assumiu esse cargo, mas que nada tem a ver com a vida pessoal dos funcionários, né. A gente sabe que medidas agora serão tomadas e olha só, a família, ela está ali, ó. Essas pessoas são amigas e familiares do seu João, as pessoas não estão entendendo bem o que aconteceu, as pessoas gostariam que isso não tivesse acontecido. E a informação é de que a menina terminou o relacionamento no sábado devido à brutalidade dele, né. Devido ao que aconteceu, ele continua ameaçando, a família tem medo e teme aí pela vida do seu João Rosário Leão. Em conversa com uma amiga da família, disse que já chegou todo tipo de notícia, que inclusive ele não teria resistido e já morrido. Mas essa informação não foi confirmada, né, várias notícias estão chegando ainda. O fato é muito recente, praticamente acabou de acontecer, mas ele foi trazido aqui para o Gol. Amigos e familiares estão ali na recepção aguardando a informação. Terminando aqui, eu vou lá mais uma vez tentar saber atualizar os dados aí, as informações do seu João Rosário. Viu, Luares? Obrigada. Obrigado. Obrigado.